Você tem uma atualização sobre uma especulação do jogador Fique tranquilo Que é bom jogador, aliás, dentre os que foram aventados pra este setor do campo, pra mim é a melhor opção Mas parece que o Bahia vai ter uma concorrência de peso Mas diga aí, atualiza aí a situação de Jean-Lucas É, a galera falou mais cedo aí, né, e aí a gente prontamente vai pesquisar, né Eu te passei, viu, Jean-Lucas aí, viu, Bruninho E aí sai essa informação no Twitter aí, num portal relativamente, que tem credibilidade lá do Inter, né E trouxe a informação também do Lucas Collar, que é um cara que, acho que é o maior youtuber, o maior jornalista que cobre o Internacional Com mais do que, baldaço? Briga, porque eles são... É, porque o Lucas Collar é do Porta Vozes do Gigante Que é um dos maiores portais que tem lá, né, do Internacional E a informação é do Lucas Collar, é produzida pelo QG do Inter também, que é um portal que faz, tipo, uma curadoria de conteúdo E eles trazem essa informação aí, quando você falou do Jean-Lucas A primeira coisa que eu fiz foi botar Jean-Lucas Internacional no Twitter e aí você começa a achar as informações, né E a última informação que tem relação a isso, e é do Lucas Collar, é produzida pelo QG do Inter, é essa aí De que o Inter possui negociações ativas por pelo menos três atletas O Gabriel Verón, ex-Palmeiras e atualmente no Porto, é um deles O Robert Renan, parece que a situação tá encaminhada, né, de fato Tava na dividida entre Corinthians e Inter Mas o Corinthians desistiu, né, e eles iam repatriar o Robert Renan Não sei exatamente o motivo, mas parece que vai pro Inter E é um excelente zagueiro, um excelente jogador E o Jean-Lucas, né, que é desses três aí o que realmente interessa pra gente Porque o jogador que foi, teve o nome ligado ao Bahia É um jogador de muita qualidade do Santos aí E eu acho que é um jogador que ia fazer diferença meio de campo pro Bahia Não sei exatamente como é que vai ser essa situação Se o Inter já tá mais avançado ou não, né Segundo a informação aí do pessoal do QG do Inter Reproduzindo a informação do Lucas Collar Que ainda não existe acerto Mas que a direção colorada aí mantém o otimismo por um desfecho positivo Vamos aguardar pra ver, mas eu acho que vale a pena o Bahia Entrar nessa jogada e brigar pelo jogador Porque é um jogador interessantíssimo, na minha opinião E faz falta... Eu acho que a característica do Jean-Lucas é uma característica que não tem no meio de campo pro Bahia E repare, até teria com o Tassiano, né Mas Tassiano, esse ano foi tão versátil Que é difícil você... Tassiano jogou de quê esse ano? Então assim, o Bahia precisa de um jogador Pra se fixar no meio de campo, né O meio de campo do Bahia é um meio de campo, assim, carente de referências, né Sobretudo de criação Você tem caras que conseguiram se firmar ali pela imposição, pela intensidade Pela marcação como o Rezende e como o Acevedo Mas no aspecto criativo acaba caindo tudo pra caulir Eu acho que o Jean-Lucas chega pra desanuviar um pouquinho Desconcentrar essa caulir independência do meio de campo do Bahia E como você falou, Leiro Traz uma característica diferente pro elenco, né Desta dinâmica Que Tassiano tem pra fazer, mas Tassiano é tão demandado Pra cumprir outras funções Que acabou jogando pouco, contribuindo pouco Pra evolução do meio de campo do Bahia nessa temporada Eu quero saber o que você acha Do Jean-Lucas, Leiro Leiro é muito raro É que tá todo mundo igual agora? É O Bones tá igual Eu acho um excelente jogador, aliás, de todos que Ficaram na mídia aí Pela questão do rebaixamento do Santos Obviamente vai ser difícil mantê-los É o que mais me interessa, assim O Joaquim também, o zagueiro é muito bom Mas o Jean-Lucas, ele é realmente Fantástico, assim Ele é aquele meio campo muito completo, né Joga o campo inteiro Cria jogada, rouba a bola É aquele famoso box to box A galera gosta de falar E como o Leiro e você falaram muito bem Não tem esse jogador no Bahia, né O Bahia não tem essa característica hoje O Bahia tem um time Que tem um Resende Tem um Aceveiro Que tem um bons São bons combatentes, né Fazem aquela proteção da área Mas realmente pra fazer De pegar e arrastar essa bola pra frente O Jean-Lucas, ele é fenomenal Já falei isso várias vezes no Info E ele no jogo aqui contra o Bahia Ele acabou com o meu campo do Bahia sozinho Praticamente Ele dominou o meu campo do Bahia Né Jogando, criando Passando pela esquerda Fazendo flutuação no meu campo É um cara que seria pra mim Aliás, três bons nomes, né No Inter aí Vale ressaltar Os três jogadores são muito bons Assim, realmente se vierem pra o Inter Vão elevar o patamar do time Mas de todos eles E de todos os que estão sendo Colocados como Que estão saindo do Santos O Jean-Lucas seria o meu preferido Por essa questão Dessa Dessa qualidade técnica que ele tem E Voltando mais uma vez Aquele assunto do começo da live É um cara de um bom físico também É um cara alto Né Não é um gigante Mas é um cara alto Pra um meio campista É um cara que tem poste Um cara que consegue ir também No combate Corpo a corpo ali Com os jogadores Fora isso Eu acho que Novamente falando Vai Até Como o Darlino falou Tassiano pode ficar ali Mais na posição dele Cada um jogar mais na sua Bahia Esse ano Teve que improvisar Muitas coisas, né Por falta de um planejamento Mais adequado Aí do Ou foi do Carlos Santoro Ou foi do Grupo City Eu não vou aqui ficar Rendendo mais essa conversa Que a gente já falou muito De Carlos Santoro É Faltou planejamento Muitas peças tiveram Que ser improvisadas Né Da lateral direita Na lateral esquerda No meio campo Até no ataque Tassiano até de atacante Jogou, né Como centroavante Praticamente Claro que não era ali Aquele nove fixo Mas acabou jogando também Então espero que isso Não ocorra esse ano E que os jogadores Realmente possam Estar onde lhe convém Né Onde são Onde está a sua melhor Qualidade Né Que o volante Joga como volante O meia joga como meia O atacante joga como atacante Claro Acontecem situações Jogadores se machucam O cartão amarelo Normal Isso é normal Agora virá uma regra Que não pode Agora eu acho o seguinte Falam tanto aí Desse propalado investimento De não sei quantos milhões Eu tinha uma informação Que de fato Vai haver um investimento Voltoso Não conseguiam confirmar Se são esses mágicos 300 milhões Mas o caso é o seguinte Apesar de você ser um Canguinha E achar que o Beto Tem que gastar pouco Eu sou Talvez você seja Meu maior defeito Caramba É porque a gente é pobre A gente não Eu sou Eu compartilho com você Até quando Falar do dinheiro dos outros A gente fica valendo conta Mas assim velho Chega um momento Que o Beto tem que exercer Essa grandeza Do ponto de vista Financeiro e econômico E ganhar desses times Na disputa Para os jogadores também O Beto já passou Uma sanização muito clara Para o mercado Que agora o buraco É muito mais em cima Com esse assédio Do Palmeiras Por Cauli O Beto já tem um recado Muito claro Meu principal jogador Vocês não vão levar Acabou Ponto Agora o Bahia tem que passar Recados também Nessas divididas Se o Jean Lucas É identificado Como jogador prioritário Para o projeto E tem todas as características Que a gente precisa Meu irmão vai lá E ganha a disputa do Inter Gastar os 300 milhões Se forem realmente Esses 300 milhões Senta o dedo no like Ativa as notificações Inscreva-se